Vai, Neuro, você consegue? Nossa, ele conseguiu de novo! Como é que ele consegue jogar garrafa desse jeito? Meu Deus, eu acho que eles dois treinam muito. Caramba! Ele acertou lá em cima... Nossa, em cima da casa deles. Meu Deus do céu! Deixa eu desligar aqui a televisão. Nossa, como é que eles conseguem fazer isso? Nossa, acho que eu nunca iria conseguir fazer uma coisa dessa. Jogar uma garrafa em cima da casa e ela cair em pé? Nossa, que coisa foi essa, mano? Nossa, então, vou tentar. Deixa eu ver se eu tenho garrafa. Não sei se eu tenho. Ah, tenho sim, eu tenho uma aqui. Tenho várias garrafas. Caramba! Eu vou jogar um potinho de amoeba também. É isso mesmo, eu vou fazer isso também. Agora eu estou muito preparado para o desafio da garrafa. Vamos lá. Eu tenho... Os dois potinhos meus de amoeba. Aqui, vamos ver. Eu vou jogar esse daqui primeiro. Acertei! Acertei! Uhul! Tá bom, acertei um. Nossa, que sorte minha! Caramba! Tá bom, agora eu vou tentar com esse potinho aqui. E... Vai! Acertei de novo! Nossa, eu sou muito mito! Eu sou muito mito! Uhul! Uhul! Caramba! Eu sou muito bom! Acertei duas seguidas! Caramba! As amoebas eu vou jogar depois. Agora eu vou jogar aqui em cima da crafting table. Opa! Uhul! De novo! Eu sou muito bom! Agora eu estou pronto para desafiar o Neoblo e o Neox. Agora vamos com essa. Eu sou muito mito, cara! Eu sou muito bom! Nossa! Você tem um monte em seguida já. Agora vamos em cima do sofá. É, não caí no sofá, mas caí em pé! Já sei um lugar bom para me jogar. Aqui! Junto com o cachorrinho. Em cima da casinha dele. Vamos lá! E... Opa! Hum... Não sei se vai dar certo. Vou jogar aqui em cima. É, vamos tentar. Cachorrinho, eu vou jogar aqui em cima a garrafa, tá? Boa! Boa! Nossa! Eu sou muito bom! Agora vamos testar os potinhos de amoeba. Vou pegar minhas garrafas para me guardar. Senão elas vão ficar aqui, lá de fora. Vai ficar uma bagunça. Vou guardar elas e vou jogar amoeba. Hum... Tive uma ideia também. Hum... Hum... Eu sou muito bom nesse desafio da garrafa. Mano, eu acho que estou até melhor do que o Neobu, mano. E o Neops. Hê! Vamos lá. Eu vou jogar aqui em cima da mesa a amoeba. Minha amoeba gigante. Hê! Vamos lá! Ia! 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 Nossa! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Lá, 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 lá. Mas pena que eu não tenho aquela música para colocar que o Neops e o Neobu tem. Ah, que pena. Mas na próxima vez que eu for fazer o desafio da garrafa, eu vou trazer. Nossa, eu tenho até... Agora, eu inventei uma, galera. O desafio da amoeba. Então, vamos lá. Hê! Uh! Caiu em pé de novo. Vamos ver agora. Caiu de novo. E de novo! Eu sou muito mito no desafio da garrafa e da amoeba também. Vamos tentar em cima da casa agora. E vai! Opa! Ah, caiu aqui. Eu vou subir em cima do carro para ver se consigo. Nossa, eu sou muito bom. Caramba! Ih, vai! Cadê a amoeba? Ah, não. Eu não joguei ele. Vamos lá! Deixa eu ver se foi... Caiu em cima. Caiu! Uhul! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Deixa eu guardar as amoebas agora. É, aquela lá não vai dar para eu não pegar. Deixa lá em cima mesmo. Vamos guardar as amoebas. E agora, última tentativa com o potinho. Sumiu! Tá bom. Agora vamos testar com o potinho do meu cachorrinho. Calma aí, pitico. Daqui a pouco eu trago, tá bom? Vamos lá. Vamos lá e... Caiu em pé de novo. Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Neox, Neobron. Eu só desafio no... Eu só vou te desafiar no desafio da garrafa. Da próxima vez que eu for gravar, eu quero desafiar você! Tá bom? Fala, galera! Beleza! Aqui o dedo tem que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estou trazendo para vocês uma machima aqui para vocês, galera. Eu vim trazer minha introdução aqui no final por causa que se eu trouxesse no início seria meio estranho. Mas deixa eu colocar o potinho aqui do pitico. É o que eu falei. Vou colocar aqui do lado. Beleza! Galera, essa foi a machima de hoje do desafio da garrafa e do desafio da moeba. Essa moeba não é bode, galera. É uma textura que eu estou usando. E o Neobron e o Neox, o canal deles dois vai estar na descrição do vídeo, beleza? Foram eles que incentivaram eu a trazer o desafio da garrafa aqui na vida real e no Minecraft também. E, galera, essa foi a machima. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Não se esqueça do favorito. E se vocês querem mais machima, já deixa seu like, beleza? E o vídeo vai ficar por aqui. Tchau e fui!